O Brasil está recebendo essa pandemia do coronavírus, felizmente depois de que passou por outros países ou ainda está também em consequência grave em outros países, o que faz com que não só as autoridades sanitárias do Brasil, mas de outros países e de outros continentes, já criaram posições unificadas que a Organização Mundial de Saúde orienta E aqui no Brasil também o isolamento social foi uma das determinações que está sendo feito em todo canto É uma das formas mais eficazes de poder estancar essa proliferação dessa doença Pois bem, a notícia do presidente atrapalha isso, ela vai dar contramão desse processo Não é bom porque cria na própria população insegurança com relação a isso Nós precisamos manter, como os governadores estão fazendo, o isolamento social Nesse primeiro momento não há a menor dúvida E cuidar da vida é a prioridade E quanto à questão das consequências na economia, isso é evidente que vai haver Vai haver e não pode ser diferente Agora, existe governo para exatamente resolver nessas horas Todos os países do mundo estão jogando dinheiro na economia Para solucionar, para minimizar os efeitos na própria indústria, no próprio empresário E sobretudo nas pessoas que mais precisam E quanto for mais o país tiver desigualdade como é no Brasil Mais recursos também nesse setor terá que ser feito Não há outra forma Existem recursos? Existem Eu vou dar só um exemplo do que foi feito em São Paulo e na Bahia Onde eles conseguiram que o Supremo Fizesse uma carência de pagamento da dívida entre os estados e a União Claro que isso a Lagoas e os outros estados Mas sobretudo a Lagoas, que foi um estado que tinha o maior O maior juros de pagamento dessa dívida É evidente que tem o direito de fazer isso Não tem como o Supremo não dar a Lagoas Portanto, é uma parte do recurso Tem outros recursos Isso é COEP aqui em Lagoas Num caso desse, é necessário e deve ser utilizado E nacionalmente, tem a questão da dívida O país paga um trilhão por ano de juros e encargos da dívida Essa dívida pública E por que não parte desse dinheiro venha na hora dessa socorrer a economia e as pessoas que mais precisam? Portanto, não é criar pânico Ao contrário, é saber que nós vamos vencer Nós temos condições, tem tudo para fazer isso O clima nosso é melhor para enfrentar um vírus desse Então é ter tranquilidade, obedecer as autoridades sanitárias, mundiais, as coisas que estão sendo feitas E tocar para frente Quanto ao ajuste de sair do isolamento social para outras questões Isso vai ser feito paulatinamente Por exemplo, os caminhoneiros estão dizendo que nas estradas que levam comida Que levam equipamento médico Não tem restaurante para eles comerem Então essas coisas Ou entre tem município que está proibindo transporte e alimentação Como é que passa? Então, essas coisas O gabinete de crise de cada governo vai resolvendo Isso é natural Agora, precisa ter a eficiência e a rapidez de cada estado Para ir resolvendo os problemas que vão aparecendo Para ir te ajustar E aos poucos vai saindo do isolamento para voltar à normalidade E aos poucos vai saindo do isolamento